Oi, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar como pintar uma flor com lápis de cor, estudando volume no desenho, construindo luz e sombra. Eu sou a Notícia, ilustradora e apaixonada por lápis de cor. Para esse exercício você vai precisar dos seguintes materiais. O desenho numa folha de rascunho, aqui eu trouxe um impresso. A folha que você vai desenhar pode ser sulfite ou para desenho. Um lápis, grafite, borracha. O limpa-tipo, que é opcional. Um apontador ou estilete. Um papel de rascunho. Um papel ou um guardanapo para proteger o desenho. Uma fita de cola fraca ou clipes de papel, o que você preferir. Para essa pintura eu escolhi três cores de lápis de cor. Um rosa, um laranja e um vermelho intenso. Mas você pode escolher o que achar melhor, as cores que preferir, mas que tenham essas três tonalidades e que tenham uma espécie de degradê, do forte para o claro. Então a primeira coisa é pegar esse papel de rascunho e testar as cores que você vai usar, para ver se você vai gostar mesmo, se tem uma boa diferença de tonalidade para fazer as sombras de uma cor para outra. Então é sempre bom testar antes de começar. Aí assim não estraga lá o papel, a pintura final que você vai fazer. Então você vai pegar o seu traço, o desenho que você fez, você pode também pausar o vídeo agora e copiar esse traço que eu já fiz. Virar do avesso e pintar com grafite todo o contorno. Essa parte aqui só vai funcionar com grafite. A gente vai fazer uma espécie de papel carbono, porque a gente vai transferir para o papel final que a gente vai trabalhar. Então alinha bem o desenho no centro. E aí eu gosto de prender com uma fita. Ou você pode prender com clips também, que é para não correr enquanto estiver passando, transferindo. E aí com o próprio grafite, a gente vai passando e contornando todo o desenho. Nessa hora é bom não estar muito apontado o lápis, que é para não marcar a folha de baixo. A gente só quer que fique marcado o grafite e que não fique estragado o papel. Então dá aquela olhada embaixo, vê como é que ficou, se deu certo. E aí é só tirar o rascunho. Se achar que ficou muito forte, com a borracha ou limpa-tipo, dá para tirar o excesso do grafite, que ele não vai ficar marcado no desenho. Então a primeira coisa que eu faço é marcar a sombra do miolo, ou a parte central. Que é de fora para dentro, o escuro para o claro, porque ele é arredondado. Então nesse primeiro momento faça uma primeira camada leve, para só marcar onde vai ficar a sombra. E aí depois que fez isso, retoma com o mais escuro e depois para o mais claro, construindo devagar. Se precisar, faça duas, três, quatro camadas. Vai fazendo devagar, porque assim vai construindo aos poucos e não fica marcado. Aqui eu retomei com vermelho e estou começando uma segunda camada, fortalecendo aquele primeiro mapeamento que eu já tinha feito. O bom dessa minha técnica de pintura que eu uso é que pode ir fazendo bem devagar. Então pausa, termina essa etapa para depois passar para as próximas. Vai fazendo devagar mesmo, com tempo, com tranquilidade e sem sofrer. Lembrando que a gente está olhando a flor de cima, então as partes que estão mais fundas, que estão mais para trás, tem mais sombra. As que estão mais em cima, que é o caso bem do meinho do miolo da flor, ela fica mais clara. Terminada essa etapa, a gente vai começar pelas pétalas. Elas saem mais escuras próximo ao miolo e umas fazem sombra sobre as outras. Então a primeira coisa que eu fiz foi pegar o vermelho escuro e marcar essa região, aonde está fazendo sombra. Sempre lembrando assim, que não é um traço fixo, a gente vai esfumando, espalhando esse lápis de cor. Então nesse primeiro momento, eu fiz toda a marcação, todo o sombreamento. E depois eu vim com o lápis rosa. Pode ver que está bem lavado ainda, bem aguado, que não está muito intenso. Essa é só a primeira etapa para a gente aprender e ver aonde está a sombra. Então sempre lembrando que a folha de cima faz sombra na folha de baixo. Agora eu já vim com a segunda camada, com o vermelho, que eu já entendi aonde estão essas partes escuras. E estou reforçando essa camada. Lembrando de novo, aqui eu fiz com duas camadas, porque eram poucas cores, enfim. Mas você pode fazer três, quatro, o quanto achar necessário. E vai fortalecendo essa pintura e preenchendo bem os espaços. Depois que eu terminei com o vermelho, eu fiz a mesma coisa, voltei a pintar com o rosa e preencher. Percebe que é só uma questão de paciência? Nessa flor nós temos praticamente só duas partes, as pétalas e o miolo. E depois que eu entendeu aonde vai a luz, é algo que a gente tem que pensar e observar. É só ir preenchendo, com muita paciência. Para você que ficou com dúvida, qual é a técnica básica sobre os materiais, eu vou deixar na descrição desse vídeo, outros vídeos que podem te ajudar a tirar essas dúvidas e saber um pouco mais sobre os materiais e a técnica básica da pintura com lápis de cor. Esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre luz e sombra e volume? Então dá um joinha aqui embaixo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações e não perca nenhuma novidade. Foi um prazer te ter aqui comigo, colorindo e pintando com lápis de cor. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho